A menina dos olhos de Deus A pupila, que é essa bolinha preta que fica bem no meio do olho também chamada popularmente de menina dos olhos tem um sentido simbólico muito lindo na palavra de Deus O Salmos capítulo 17, versículo 8 diz assim Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas Nesse texto o salmista está pedindo a Deus para ser como a menina dos seus olhos para que Deus o proteja, o cuide como se fosse o seu próprio olho E o que significa isso? Nós encontramos quatro versículos na Bíblia que usam essa comparação da menina dos olhos de Deus E então o primeiro texto já foi dito nós podemos comparar qual o significado dessa expressão para as nossas vidas Em primeiro lugar, representa o cuidado Olha o que diz Deuteronômio capítulo 32, versículo 10 Achou-o numa terra deserta e num ermo de solidão e horrendos uivos Cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando-o como a menina dos seus olhos O que significa isso? Deus cuida de nós, cuida como se fosse a menina dos seus olhos É uma parte tão sensível que nós cuidamos A pálpebra age imediatamente quando qualquer objeto vem em direção ao nosso olho Você o fecha imediatamente para proteger o seu olho Assim Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de você como a menina dos seus olhos Mas também representa visão Em Provérbios capítulo 7, versículo 2 diz assim Observa os meus mandamentos e vive, guarda a minha lei como a menina dos teus olhos Aí o Senhor é quem está falando conosco Para que nós olhemos para a sua palavra e a guardemos como a menina dos nossos olhos O que significa isso também para a nossa vida de maneira muito prática? Nós podemos exemplificar porque a menina dos olhos, quando você olha para uma pessoa Você vê o reflexo da sua imagem dentro dos olhos daquela pessoa Então da mesma forma nós podemos entender que ao ler a palavra do Senhor Ela é refletida dentro de nós É uma visão espiritual Deus Ele quer que você tenha essa visão espiritual Para ver aquilo que Deus está vendo com a menina dos seus olhos E também representa proteção O último texto bíblico que traz essa palavra está em Zacarias capítulo 2, versículo 8 Que diz assim Pois assim diz o Senhor dos exércitos Para obter a glória Ele me enviou as nações que vós despojaram Porque aquele que tocar em vós Toca na menina dos seus olhos Nós não podemos esquecer Dessa promessa linda que Deus nos dá Ele diz para nós Que quem tocar em nós Está tocando na menina dos olhos de Deus Isso é muito sério Porque se eu colocar o dedo no seu olho Você vai fechá-lo imediatamente E se alguém tentar tocar nos olhos de Deus Deus Ele também diz Que vai cuidar Como cuida da menina dos seus olhos E eu te digo uma coisa Ai de nós Se Deus fechar os seus olhos Por um segundo Por isso a palavra de Deus promete no Salmo 121 Que Deus Ele não toscaneja Ou seja, Ele não pisca Porque o tempo todo Ele está cuidando de nós E ai de nós Se Ele fechar os seus olhos Por isso Nós temos essa grande promessa de proteção Que se alguém tocar em nós Está tentando colocar o dedo Nos olhos de Deus Esse é o sentido dessa expressão Primeiramente O cuidado de Deus para conosco Que Ele nos protege Como nós guardamos Nosso próprio olho E a pálpebra o protege A visão que nós devemos ter Usando a menina dos olhos Para ler e aprender E ver aquilo que Deus tem Para nossas vidas Para refletir dentro de nós A sua palavra E principalmente A proteção do Senhor Que você possa crer Que Deus está cuidando de você Ele está te protegendo Como a menina dos olhos de Deus É isso que você é É isso que nós somos A menina dos olhos de Deus Que o Senhor te abençoe